O camarassauro aqui já tá me ameaçando, esses camaras, que betinho ó, mordida mesmo, opa tá vindo outro, ih que isso, outro me ameaçou de novo ali, mordei, ai ai ai, ai ai ai, o outro chegando aqui ó, esses camarassauro tão nervoso, passando no meio deles aqui ó, trolando, opa, olê, vou dar uma ameaçadinha de leve. Será que eu escutei direito? Pronto, beleza, me ameaçou de volta, que isso, esses camarassauros são bem agressivos né, tudo bem, vamos indo correndo aqui, tô vendo, eu acho que uma carcaça ali do lado, pior que eu acho que é uma carcaça mesmo ali ó, caída, ih rapaz, temos comida, maravilha, lá eu tô vendo um girotossauro parece, mas aqui tem uma carcaça de um ceratossauro, nossa, eliminaram, coitado do cerato, será que foram aqueles camarassauros que eliminaram aqui, pode ser, ah é um dilofossauro ali, eu achei que era um giga filhote, mas não, tá correndo lá, tá, eu vou ficar aqui um pouquinho, antes de seguir viagem, degustar dessa carcaça aqui, pode ser que ela seja de algum carnívoro na verdade, que só foi tomar água e tá voltando, ou pode ser daquele dilo lá também, não sei. O dilofossauro tá ali, mandando amizade, não sei pra quem, eu acho que tem outro dilofossauro, tá atravessando o espinossauro que tá vindo pra cá, tem uma outra carcaça aqui, dessa vez, deixa eu ver do que que é, parece ser de um giga, ah é um giga adulto, caraca esse dilofossauro eliminou todo mundo, que isso, cadê o dilofossauro, ali tá caixado, ah quer me eliminar também, então vem, beleza, vem aqui de linha, ah já tá de costa, aqui pra ti ó, ó mordida, ó, peguei velho, quase, passou perto, vou deixar tu ir embora rapá, e ali está vindo um pequeno espinossauro, nadando tranquilamente, deixa eu olhar e volto aqui, não, ele não tá me seguindo, ok, manda amizade também, e é um espininho filhote mesmo, olha, olha o tamanho, amigo, amigo, calma, aqui ó, tá, ele mandou uma dancinha também, só que eu tô de olho naquele dilu ali, ó, ó, mandou amizade, tá, mandei amizade, tá, beleza, vamos deixar ele ali, vou seguir reto pra cá agora, vamos dar uma exploradinha além dessas praias, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no meio da floresta agora, e aí depois eu sigo viagem de dia, porque de noite vai ser tenso, ainda mais com esse dinossauro aí, esse dilufossauro na redondeza, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui ó, e deitar, descansar um pouco, aqui, acho que aqui é um bom lugar, perfeito, tá, vamos ficar aqui agora, ó, e o dilu continua gritando, agora é um gigantossauro também, o dia já raiou, agora estou na caça de um avaceratops, eu tô escutando ele aqui na minha frente, eu tô sedento demais de fome, acho que ele tá por aqui ó, vou utilizar o faro pra procurar pelas pegadas, ah não, nem precisou, ele tá aqui mesmo, hehehe, vamos lá, ó, já tá correndo, não precisa correr, avinha, não precisa correr, amigo, volta aqui, vamos lá, ali, ali ó, toma, mordi, errei, caraca, eu errei, volta aqui, ava, não, não corre, não corre não, não corre não, acertei, já era, peguei, muito bom, agora vamos devorar a carcassinha, maravilha, eu não sei se essa carcaça do ava vai saciar toda a minha fome, vamos ver, é, pelo que parece, não saciou, mas se bem que tem essa carcassinha aqui ainda, vamos ver, aí ó, saciou, muito bom, foi ali, né, no limite, mas saciou, tranquilo, pronto, vamos deixar essa carcassinha agora para os carniceiros e vamos em direção ao lago que tem aqui, tô escutando outro ava ali, ó, tá, ele bem de boa passeando, eu acho que tem mais um ava até aqui pra cima, porque quando eu tava deitado eu escutei um aqui, tá, mas enfim, vamos seguindo reto e em direção ao laguinho, vamos ficar de olho também, porque geralmente nesse território aqui, nesse local, tem grandes predadores, comida olho no olho, hein, o espinossauro tá se aproximando aqui de mim, ó, tá se aproximando, opa, qual é que é, espino, deixa eu terminar de tomar água, se bem que agora eu acho que já me recuperei completamente ali, o que que foi, espino, sai, sai pra lá, ó, tá me encarando, e é uma fêmea, aqui do lado tem, parece que houve uma batalha, no caso, tem duas carcaças, e o T-Rex já se levantou ali, o espino tá indo pro outro lado, ok, ele tá comendo, ó, eu vou tentar chegar aqui, e pelo menos tentar dar uma mordidinha, chegar mandando amizade, e aí, Rex, posso me alimentar aqui? Ó, mandou um grunhido, ok, caraca, e tá chegando aqui, ó, e opa, que isso? Tá vindo um T-Rex correndo ali, ó, caraca, tá vindo a toda velocidade, eita, será que é amigo do outro, hein? É, eu acho que é amigo, e o espino tentando vir pela minha retaguarda, quando eu não tava olhando, esse espino, tô de olho em ti, rapá, tô de olho em ti. Ih, vacilão! Agora tá se aproximando o outro T-Rex, quanto T-Rex, sério, tá vindo mais um aqui, já acabaram com as duas carcaças, eu acho que eu vou me afastar um pouquinho, né, senão vai sobrar pra mim, e olha só, tem uma carcaça ali, ó, vamos ver do que que é, vamos chegar perto, vamos deixar que eles tiraram os T-Rex ali, qualquer coisa eu vou lá pro outro lado. Ah, é de outro T-Rex, eita, nossa! Caraca, houve uma batalha muito tensa aqui, porque primeiro eliminaram dois Giganotossauros, agora tem o T-Rex caído aqui, e do nada começa a chegar um monte de T-Rex, loucura, galera, loucura. Agora eu vou ir aqui pro outro lado, eles estão de brotheragem lá, então eu acho que não vai ter nenhuma batalha entre eles, pelo menos, o que eles podem fazer é se juntar pra atacar a gente. O espino até foi pro outro lado ali, ó, tá sentadão. Acabou de chegar dois Giganotossauros gigantescos, estão indo em direção aos Tiradossauros-Rex agora, eu também acabei de escutar a Puerta-Sauro, não sei se tem um puerta vindo pra cá. Ih, será que vai ter confronto entre eles? Vou me aproximar aqui, vamos lá. Chegar ali no meio da batalha, né, se tiver, é claro. Olha só, tem um vindo pra cá. Vou ficar de olho. Mas eles estão mandando amizade um pro outro. É, eu acho que não vai dar nada. Ih, tá chegando mais um Giganotossauro. Três Giganotossauro agora. Três contra três. Não é minha carcassinha, não. Na verdade nem é minha, né. Então eles chegaram aqui pra comer... Olha o Gigan em posição de bote olhando pra gente. Que isso? Aqui, ó. Ameaço mesmo, ó. Não tenho medo. Ai, ai, ai. Peraí, deixa eu me afastar porque... O cara tá vindo, velho. Ameaço mesmo, ó. Não tenho medo. Ó. Que pretinho, ó. Sai daqui, Gigan. O cara tá vindo, velho. O cara tá vindo. Ai, ai, ai. Não, não, não. Olha o cara, velho. Olha o cara vindo. Que isso? Ah, tá ameaçando. Ameaço também, ó. Caraca, ele tá vindo muito rápido. Ele não vai cansar, sério? O cara... Acho que ele cansou agora. Não, ele pegou o bote. Tá em posição de bote. Peraí que eu também vou ficar. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai, corre. Não vou nem olhar pra trás. Ai, tá muito atrás. Caraca, velho. Ai, tá voltando, tá voltando. Ah, não. Ah, ah, ah. Acho que vai zoar, sim. Peraí, ele nem sabe que a gente tá atrás dele, ó. Ó. Ou ele sabe? Ele sabe sim. Ele sabe sim. Paraca. Tá indo. Tá indo. Absolutamente eu não vou ficar mais naquele território lá. Tá louco, galera. Eu quase fui eliminado por giganotossauros agora. Ali eu tô vendo agora um camarassauro. Deixa eu ver. Aqui pelo menos parece que tá mais tranquilo. Voltamos ao nosso local de origem, né? A praia. E tem mais outro camarassauro lá longe, ó. Tá vindo pra cá. Já tá ficando de noite agora, infelizmente. Eu vou chegar aqui e dar uma zoadinha com esse... Ah, não. Peraí. Tem um giga caçando um camarão lá, ó. E falando em camarão, esse aqui tá bem machucado. E aí? Tudo bem? Agora, finalmente eu vou ter a minha vingança aos camarassauros. Toma. O que que você quer, mostro? Ó o ca... O caraca, ele se levantou, velho. Eu achei que ele tava dormindo. Relaxa, é brincadeira. Eu só tava coçando as suas costas. A minha mordida nem dói em você. É verdade. Você não tá do teu lado também. É, ele nem se importou também. Então, provavelmente, a minha mordida não afeta nada a ele. E bom. Eu tô pensando se eu vou lá, ó. Porque tem um gigalatossauro nervoso atacando o camara. Então, camara. A gente vai ajudar aquele meliante que tá se aproximando agora? Ou vamos ficar sentadão aqui bem de boa? Eu também não sei se aquele meliante precisa de proteção, né? Porque ele é um camara. E tem outro bicho ali incomodando. Vou me levantar e vou ir lá. Já que tu vai ficar aí sentado sem fazer nada... Vou lá ajudar o teu amigo. Geralmente, eu não ajudo o camara-sauros, né? Porque vocês sabem que eles são bem agressivos e a gente já teve vários problemas com eles. E... Ah, mas o Giga tentou me eliminar. Então, mandou amizade pra mim. Não confio, velho. Não confio nada nessas amizades de Giga. Eu acho que ele nem mordeu o camara. Eu tava zoando, meu. Ah, ele tava zoando. Era brincadeira. Aqui, era brincadeira. Fica tranquilo aí, camara. Mas já se levantou, ó. Ficou nervoso. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que só vai ficar olhando mesmo. Me ajuda aí, camara. Olha, ele tá mordendo, ó. Vou tentar ajudar os camara. Vamos lá. Isso aí, dá pisão. Boa. Aí. Pegou? Aí, ele me enlou. Aê! Muito bom, cara. Muito... Ah, não. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Toma. Quase. Ah, vem aqui. Toma. Qual pegou, velho? Quase pegou. Ah, se assustou agora. Que isso, herreira? Vem me dar uma mordida se eu correndo. Eu, hein. Ele tá vindo? Não foi embora. Ok. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Vou ficar aqui com o meu amigo Camara. Meus dois amigos Camaras. E vou ficar me alimentando daquela carcaça de giganoto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.